Neste mês, o Evangelho Segundo o Espiritismo completa 150 anos e ele será o protagonista do Mundo Maior Repórter. Iremos discutir o objetivo e os mistérios que envolvem a publicação, a perseguição aos espíritas e como ele foi capaz de mudar a vida de muitas pessoas. É neste sábado, às seis e meia da tarde, aqui na TV Mundo Maior.